Referências bibliográficas de autoria desconhecida. Como fazer? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o décimo quarto vídeo da série sobre como montar referências bibliográficas. E agora eu vou mostrar exemplos de como trabalhar com documentos que muitas vezes não possuem autoria. Simplesmente não há um autor que assine aquele documento. Nós podemos encontrar textos em sites, documentos diversos e até livros que não possuem autoria declarada. Mas preste atenção, faça uma busca bem aprofundada para você ter certeza de que aquele documento realmente não possua autoria. Vamos ver como é que fica? Ah, e não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, isso é muito importante para o canal. Bem, feito uma busca para se certificar que realmente não há autoria declarada, a NBR 6023 de 2002 indica que a entrada deve vir pelo título do documento. Não se usa a expressão anônimo, simplesmente indica-se o título. Observe. Também não há nenhuma parte que seja preciso deixar destacado. Isso porque o título já entra logo de cara com a primeira palavra em caixa alta. Espero que estes exemplos tenham te ajudado. Está gostando da série? Não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos que estão desesperados fazendo o TCC. Se ficou com dúvidas, escreva. Eu vou fazer o possível para poder te ajudar. Se este vídeo por si só já te ajudou, escreva. Eu preciso saber se está sendo útil ou não. Muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, documento tridimensional. Estátuas, maquetes e peças de museus, por exemplo. Um forte abraço e até o próximo.